Eu quero falar só mais uma coisinha, porque assim, com essa questão da exposição, da política, da nossa vida, muitas pessoas estão conhecendo a gente agora, e vocês conhecem a gente por aqui, vocês não sabem exatamente como é a Carol, como é o Pablo. E eu quero falar só uma coisa pra vocês, algumas pessoas aparecem assim, ah, porque vocês ficam usando o nome de Deus, ah, não sei o que, Deus. Vou ser direta, gente, vocês não nos conhecem na nossa intimidade. Eu amo o Senhor desde os meus 15 anos de idade, na verdade, eu aprendi sobre Ele desde quando eu nasci, minha mãe me ensinava, mas eu tive um encontro genuíno com o Senhor aos meus 15 anos. Desde então, Ele não sai de nada da minha vida, então assim, vocês vão me ouvir falar dEle o tempo inteiro, se você não gosta, beijo, tchau, vai com Deus, mas Ele faz parte de tudo na minha vida. Então eu não vou mudar pra agradar você, ainda mais se tratando do meu melhor amigo, aquele que tá em tudo na minha vida, aquele que é o ar que eu respiro, sabe? Eu amo o Senhor e sempre amei. Eu não fico falando do Senhor aqui só pra tentar agradar alguém. Não, é porque Ele é tudo, tudo, entendeu? Porque Ele é maravilhoso, perfeito, lindo. Nossa, meu Salvador, meu Senhor, o amor da minha vida. Ai, mãe, fiquei falando... Ele te ama também. Larga de ser encrenquento. Larga de ser encrenquenta. Larga. Quem é assim não prospera. Aí depois fica reclamando. Ah, porque não tem o que, não tem... Tá bom? Vai cuidar da sua vida. Amem as pessoas, respeite as pessoas. Não vou tirar Deus de nada. Ele é tudo. Absolutamente tudo pra mim. Tá?